Hoje vai explodir Chegando mais no carnaval E eu tô solteiro de novo Mais bonito, mais gostoso Elas piram no patrão Porque sou cachorrão Tão viciada e senta na garu Pra do meu jet ski Deixe pra elas meu paredão Hoje vai explodir Vai ser só uma sentadinha Lopadinha, gostosinha Tio coitou nas novinhas Vai ser só uma sentadinha Lopadinha, gostosinha